Fala família e beleza? Mais um vídeo aqui, hoje a dica de carro Eu estava observando aqui o meu carro, ele estava com um vazamentozinho aqui no elevatório da água aqui do radiador E nada mais é do que eu vou adiantar aqui, não vou embromar muito não Porque a tampinha aqui, a tampa ela estava vazando água O que acontece? A tampa começa a perder a capacidade de vedação Porque essa tampa tem uma válvula nela que quando o carro sobreaquece Ela tem que deixar a água sair para não arrebentar nenhum mangote Já é um dispositivo de segurança E a minha ela estava já perdendo o tempo de vida, o outro dela já passou Já não estava mais fazendo a vedação Quando o carro chega na temperatura normal, que é mais ou menos no meio Ela deixa vazar um pouco de água, não é muita, mas deixa Procurei vazamento em outros lugares do carro Não tinha, a não ser aqui Na saída aqui da válvula termostática, no carro do carro, nos carros Chevrolet Essa saída aqui, esse mangote, ele recebe a água que vem da termostática Quando o motor chega na temperatura ideal do trabalho, ela abre Deixa a água passar e vem para o radiador Que fica aqui E tem um vazamentozinho aqui, que nada mais era do que por conta dessas braçadeiras de pressão Que vem com o carro Se eu não estou enganado, essa braçadeira aqui ainda é original E o que acontece, a braçadeira com o tempo vai deixar de oferecer aquela pressão Aquele aperto necessário para não deixar que ocorra vazamento O que é que se deve fazer, o que é que aconselho Troca a braçadeira dessa de pressão Que já pode ter perdido a função dela De trabalhar aquela força que ela tem de pressionar Pela braçadeira com o parafuso que você aperta Comprei, era barata, não é tão cara Eu comprei duas Comprei essa outra aqui, deixar de reserva maior Só que eu também estava na dúvida Se era a maior ou se era essa menor aqui Aí eu comprei as duas Mas não fica perdido não, que você anda com ela dentro do carro Precisar de um socorro, um carro quebrar alguma coisa Alguma abraçadeira dessa A abraçadeira menor não sofre tanto impacto Sofre tanto desgaste Ela não perde essa função dela de apertar Mas a abraçadeira, essas outras maiores Elas tendem a perder sua função Aquela pressão que elas têm As maiores sofrem mais com isso do que as menores Aí eu dei uma limpada aqui Nessa conexão, deu uma limpada nele Ele não está furado nem nada O mangó também está em bom estado Está vazando por baixo Aqui quando eu colocava o dedo aqui embaixo Estou vendo no meu dedo Aí está um pouquinho de nada vazando Aí eu fiz a limpeza agora Não estava tão sujo mais Devido a ela não estar cumprindo com essa função De fazer o aperto para poder haver vedação Acabou que eu tive que trocar ela E também trocar a tampa do reservatório do radiador Colocar outra tampa Porque a água vai baixando, vai baixando Ou até mesmo deixa de oferecer Uma vedação dentro do reservatório Porque a tampa também tem essa função E manter uma pressão aqui dentro ideal Para que a água não suba Como é o caso que eu não via Mas estava ocorrendo da água subir E vazar, pouca água mais vazava Vou terminar aqui o serviço Completar a água, retirar o ar Do sistema Lembrando que coloca a água destilada Água de ar-condicionado Você pode comprar ela Nas casas de peças E eu ligar o carro Ver se está disparando tudo normal E vai estar pronto para o rolé Beleza? Vou mostrar agora o carro aí Depois de pronto agora Vou dar uma pausazinha no vídeo Bom, aqui está Já coloquei a abraçadeira O motor está ligado? Vai, eu tenho que falar um pouquinho mais alto Coloquei a abraçadeira nova Apertei A tampa do reservatório da água Do arrefecimento Está no lugar já A água está no nível O motor está trabalhando aqui normal E Temperatura no painel Está um pouco Está baixo Está frio ainda Vai ter que aquecer E o ventilador disparar duas vezes Aí o carro está aprovado E pode andar na rua Sem problema nenhum Não tem nenhum vazamento aqui O vazamento que tinha já passou Está melado ali Do aditivo Por isso que é bom você usar aditivo Porque qualquer vazamento Que Qualquer vazamento Que der no carro Você vai ver Se for Esse aditivo rosa Você vai ver A manchinha rosa No chão da garagem Em alguma parte Do motor Mas quando você não usa Aditivo Você só vai ver a água E as vezes Você pode confundir a água Com a água do respiro Do respiro Do ar condicionado Do condensador Pode ser Confundindo com a água do parabriso Ou se for tempo de chuva A água que cai ali na calha Cai nessas calhas Aí escorre E aí vem parar Até aqui no para-choque Do carro Dependendo do carro Bom galera Isso aí foi o vídeo Esperar disparar agora Para ver se está aprovado O meu serviço Se Deus quiser vai estar Está tudo certo Eu poder estar na rua De novo com o carro E é isso aí Isso aí foi mais um vídeo Informativo Vocês que tem carro Aí se ligar A tampa do reservatório Do radiador As vezes ela apresenta Um vazamento A antiga minha Estava apresentando Um vazamento Com isso Perde um pouquinho De pressão aqui De vedação aqui Do reservatório Do arrefecimento E ficar sempre de olho A velha Eu prefiro não jogar fora Eu sinto assim A peça que a gente tira As vezes Que aparentemente Ela está boa Não estou mandando Ninguém guardar Peça velha não Por favor Não vou me descer O sarrafo aí Nos comentários não As vezes eu guardo As peças Assim O cabo de vela Que eu troco Eu guardo Vela também Porque se eu comprar novo Mas as vezes pode ser Que dê algum defeito Alguma coisa Como foi o caso De um vídeo antigo Que eu tenho aí Mais de um ano Foi dois anos atrás Aí Que a minha moto parou Eu troquei o cachorro de vela Botei um novo E um novo Deu defeito Só que eu tenho o velho E coloquei o velho de volta Mas só que não foi na hora Lá na rua Mas depois eu coloquei Eu guardei o cachorro de vela O original Que eu ia de pão Ela de fábrica Eu guardei E troquei E eu precisei comprar outro Porque já tenho gastado E meu filhinho está de garantia Porque o vendedor me falou lá Que não tem a garantia Acho que é por isso Que deu defeito Mas tudo bem galera Valeu aí Pela atenção de vocês Agradeço aí Até o próximo vídeo Quem puder deixa aquele like Tomo junto O que der e vier Em breve vai vir mais vídeos aí Se Deus quiser primeiramente Estou incrementando aí O canal aí Estou vendo que o canal está Está progredindo aí Está subindo né De inscritos Deu uma subida boa É isso aí Por enquanto é isso Até o próximo vídeo E fiquem com Deus Forte abraço Fui Forte abraço